Bem amigos, mais uma partida pra você que já começou com o tempo rolando. Vai ficar todo cagado no Belém. É isso aí. Boa noite, senhoras. Tudo bem? Como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma partida de Leonardo. 1 hora e 13 são quantos minutos, hein, galera? Vocês que são bons da matemática aí. 1 hora e 13? 13. 13, então dá 73 minutos. 73 minutos, olha aí. Matemática básica. Que vergonha, hein? Tá gravado. Excluirei essa parte com certeza. E deve estar tudo errado no Belém. Ah não, tá certo aqui. Deixa eu ver aqui. O menino veio. Whisper. Whisper. Whisper lá em cima. O Vader lá embaixo. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Em cima. Vader lá embaixo. Agora sim. E o Omicron. Agora eu tenho que colorir as tais. Vermelha. Vermelha. Calma aí, calma aí, calma aí, rapidinho. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Deixa eu aumentar assim, aí tu me fala. Vermelha, vermelha. Vermelha. Amarela. Amarela. Verde. Verde. Marrom. 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 Azul. Espera aí, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Eita, marrom. Azul. Azul. E rosa. Azul e rosa. Esse marrom que ficou meio horrível. Eita, tudo. E aí? Essa Sluene vai escapar dessa perseguição, cara. Se o Bodrim for fazer direitinho, ele derruba essa nave rápido. Vamos ver. Porque daqui a pouco, ele só forçar uma movimenta fechada aí que ela já fica pra trás. Deixa eu ajeitar essa câmera que tá pegada ainda. Ih, cara, Beethoven parou de tocar. Ih, cadê o nosso colega? Ele precisava de descanso, né? Rápido, depois de uma hora e quente. É verdade. Só quem não descansa aqui é a gente. É verdade, mas aí ele tá falando aqui no ouvido que tá com o dedo já aquecido. Vai, Beethoven! Ih, começou. Menino Beethoven toca essa música como ninguém. Cara, e o que aquilo lá vai fazer aí? Vai se enfiar nesse astralóide aí e ele vai se lascar, hein? Não, ele não vai, não. Ele vai continuar assim, por exemplo. Exatamente. Tem que continuar, vai ficar correndo aí pelo lado. Cara, ele tem que botar agora essa lâmpada no sol aqui, hein? Sol não. Olha, olha aquele negócio ali brilhinho. É, pessoal. Como diria o povo do Calango, né? Do canal. Calango, né? É Mr. M. Esse aí vai ser esse foda. Esse ovelê tá lindo, viu, Danilo? Parabéns, viu, cara? Essa versão 2.0 do VL, parabéns, viu, cara? Dos Calangos, né? Certo. E agora ele fez um peitinho no cagado da pontuação. Que tava antes dando no meio. Já acabou. Brincadeira, bicho. Era as nobre. Alguém de vocês viram? Eu não vi, não. Não, a gente tava gravando o Leon aqui. É. Ih, rapaz, voltou? Fez um andu na Whisper. Que coisa? Que coisa? Porque não é a Whisper que anda primeiro. Porque as taxas que o Leon anda primeiro por todas, depois que ele começa a andar. Ih, o Leon entrou. O Boldrin tá com tanta pressa aqui, hein? O Leon entrou, meu amigo. É. Vamos ver, né? E agora, quando entra... E agora, quando entra... Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ele vai tacar, ele tá lâmpida toda pra frente agora. Não, porque se ele tá dando esse Barrel Roll aí, provavelmente que ele tá fazendo dois fechados com a lâmpida. Ah, ele fez um 3 ali. Mas se ele entrar... Rapaz, já cagou tudo aí. Batou também? Não, batou. Essa aí ficou muito pra frente. Vai pra cima dos asteroides. Ah, mas o salão dela pode pegar esse corredorzinho que tem aí de asteroides. Não, batou. Tchau. Cara, eu sendo Leo, tinha dado dois bank aqui. Depois dava três voltando com todas essas naves e ficava nesse joguinho aqui. E deixava a lambda do lado contrário? E deixava a lambda passeando pelo mapa. Abriu o ar com muita confiança. Claramente ele achou que tinha renda. Aquela pai que tá ali na frente é tipo um macho alfa. Mas matilhas de lobo tem, tem um pequeno grupo de lobos que vai na frente pra causar o tumulto nos grupos dos animais que eles vão pegar, principalmente aqueles misões, ou cervos, essas coisas, enquanto a resta da matilha chega depois. Pegando os mais fracos que ficaram cansados. Olha aí, Gustavo também é cultura. É verdade. Mas assim, tem um grupo de lobo que, cara, tem isso aí. Cara, e aí? Vocês acham que essas Thais vai conseguir fazer alguma coisa com essas... Meu irmão, velho. Vai cagar uma porrada e tá aí nessas nuvens aí. Complicado, cara. Mas eu acho que ele tem que ir sim com frente com essas porras tudo aí. Porque se esse o Bisper entrar, ele vai tomar a tira doidada. Mas o Bisper tem cloak, né? Se o Bisper não vai entrar. Pô, mas ficou bem cagado a posição do Bisper pra cloak, hein? Ele não fez, ele não fez, tá? Eu acho que ele não vai tirar o cloak dessa rodada e vai dar um... Ele não tá com o cloak. Ah, ele não tá nem com o cloak, velho. Ele não quis. Eu acho. Eita. Ao vivo, meu. Com ele, cara, eu colocava o cloak e deixava o cloak nessa rodada, velho. Não tirava nada. Mas como ele não fez, agora fica aí. Meu amigo. Esse Bisper vai dar um break pra direita. Vai ficar ali atrás daquela pedrinha ali. Pode ser. Aí ele coloca. Aí, passou. Esse aí passou. Ih, tomou. Tomou ali, mano. Estranho, amigo. Vai lá, o próximo. Esse é verde. A gente vai tomar também. Tomou ali. Meu amigo. Agora com azul. Vai tomar também. Cara, Beto vai tá tocando ao vivo a música, hein? Tomou. Agora com a amarela aqui. Vai tomar e vai bater. Não, ele vai com a vermelha agora. Ih, se parou. Meu amigo. Meu também. Ao vivo, meu. Aí sim. Só que ele vai pegar de novo na próxima saída. Dá um zoom aí. Vamos ver se pega lá. Lá vai. Lobo Koft. Olha, tá vendo? A amarela bateu também. Vai tomar. Ih, rapaz. Se for lá, passa, hein? Acho que passa mesmo. Eu acho que nenhum break com você evita esse aí. Evita? Eu acho que um fechado evita. Eu acho que não, velho. Tá muito simples. Olha, fiz isso tudo pra abrir o espaço pra Lambda passar. Gostei, velho. A Lambda não precisa avançar, velho. Sabe o que ele pode fazer? Ah, ele pode fazer um Coordinate com a Lambda. Meu amigo. Tirar essa vermelha daí. Passa um Punga and Run. Cara, vamos pra Wisp aí, né? Sei não, ele vai levar uns dois ataques aí. Dois ou três. Eu acho que a azul e a verde. A rosa acho que não vai ganhar. Target louco. Essa vermelhinha falou. Vou me esconder aqui na Stradress. E se escondeu mesmo. Vai tomar obstruído. Menino Veida fez um Três. Vai gastar uma carga a você, Menino Veida? Mesmo levando essas porradas todas aí na nuvem, velho. Na próxima rodada, levanta na boa posição, velho. Vai conseguir dar pouca opção pro Lincoln. Vai ganhar o Cloak aí complica. Eu acho que se ele der Cloak, ele não vai tirar o Cloak na próxima rodada. Se ele não der Cloak, aí... Puxa, Cloak, Cloak, frente aí, fácil. Ou será que bate? Eu acho que bate. Ah, bate, ah. O dois, ela vai parar em cima da nuvem. Ih, salvei a câmera cagada. Meu amigo. Vou deixar assim, tá bom, né? Tá bom. Assim tá bom. Ela falou, vou atacar aí. Estreio destruído. Ainda passa por cima da nuvem. Vai passar por cima da nuvem? Não. Não. Deu nada, deu nada, gastou o Target Lock. É a mão de phantom, amigo. Ih. Dois hits. Vai gastar a força. Meu amigo, vai gastar a força. Vai ficar com a força só na rodada que vem, nas tuas. Lá vai. Menina vermelha. Ela obstruída nas predas. Salvou. Uh, que fase. Agora o menino Whisper. E aí o Whisper que você vai fazer. Ele vai tomar quatro tiros ali. Eu acho que a rosa pega não. A amarelinha pega. Ah, é verdade. Não, pega sim. A rosa. Pega sim, olha. Pega, pega mesmo, é mesmo. Pega sim. Tá na pontinha ali. Vai tomar quatro tiros. Tem que passar aí pra poder conseguir outro é verde. Eita. Eita, quase, hein. Enchei, crete. Ele tá atacando com a verde, né? Que tá com... Meu amigo, meu TTS não faz isso. Bom demais, Julinho. Tá foda, hein. Essa vermelha... Eita, essa vermelha pega também, Whisper. Tá na... Tá na... Ela tá na... Ela tá na preda. Ah, tá na preda. Tá na preda. Por que ele começou com a... Ah, sim. Começou com a... Começa com a rosinha aí, pra que ela tenha a posição mais... Primeiro ataque, amigo. Dois dadinhas. Se gastar esse efeito, já tá no lucro, hein. Bateu. Um só. E... Mão de pata, meu amigo. Ai, já tem que gastar esse efeito. Já tá no lucro. Caralho. Tá no lucro, meu amigo. Tá na rosa. Essa Whisper tá muito lascada no próximo turno. Perdeu já o... Do cloak. Mais um ali. Safe. Olha aí, meu amigo. Calculada. Só tira isso, Leo. Brincadeira, Miche. Só tira isso, monstro. Até Beethoven tá reclamando aqui, ó. Ficou rápida a música. Meu amigo. E tomou, amigo. Saiu no lucro, viu? Ush. Aqui é um canal totalmente espacial, tá, galera? Então. E o que Leo pode fazer agora? Dá o parado com essa Lambda. Dá o... Usa o Passive Sensor. Passive Sensor, não. O Advanced Sensor. Pra dar um Barrel Roll com essa vermelha. Não pode, cara. Pode? Pode, pode. Advanced Sensor. A nave pode fazer ação aí, em cima da pedra? Sim. Ela pode fazer ação em cima da pedra. Ela não andou ainda. Então ela pode. Ô, louquinho, meu. O homem aqui acha que se Barrel Roll, passa, velho. É, isso que tá apertado, viu? Tá bem apertado. Meu amigo, eu fazia... Dois fechados com essa vermelha aí mesmo. Lá pra cima. E pronto. É, é verdade. Tô mudando, foda-se. É. Eu faria até mais, na verdade, rapaz. Eu faria três. Porque aí o Vader, tipo, ele vai ficar meio sem posição pra atirar. É. Mas o Vader provavelmente vai na Slumber aí. O Vader vai um três Bank, três pra frente aí. E no máximo, se precisar, ele dá um Burst pra sair do... Não é doido. Três Bank é asteróide. Ele vai... Não, três frente. Três frente. Três Bank não. Três frente. Ah, três frente. E um Burst pra se precisar sair de um arco dessa vermelha, talvez. Pra poder atacar ela. Eu acho que ele vai fazer melhor que isso. Ele vai fazer cinco frente. Burst e começar a bater na Lambda. E aí ele derruba essa Lambda e acaba a estratégia do jogo. Bem de sozinho demora demais. É mais que essa Lambda, se você ficar parada, ela fica até atrás dessa mí. Saúde. Obrigado. Não saiu na transmissão, mas é isso. Obrigado. Vou espirrar de novo. Até porque, olha só. Essa Lambda, essa rodada, ela tem que ficar parada. Porque na próxima rodada, ela consegue dar um Bank. E não ficar em cima nenhuma dessas nuvens, nem nesse asteróide. E tira o estresse que ela vai ter dessa rodada. Então, pra ela, ficar parada é a melhor coisa que ela pode fazer. Tem que ficar parada. Tem que ficar parada. E fazer reinforce. É, e o bom da Lambda ficar parada é que como ele tem um Advanced Sense, não faz diferença nenhuma. É. Não, faz diferença pra rodada seguinte, que ela tem que fazer uma manobra azul. Pra poder tirar o estresse. Aí deixa ela previsível. Não é como se uma Lambda fosse imprevisível. É. É, também. Eita, acabou a música. Beto, vem. Descansou? Volta! Coitado, sendo feito de escravo. Cara, eu acho que o Bellroom era ficado, velho. A abolição da escravatura. Essa vermelha, o Bellroom pra frente, eu acho que cabe. Coitado, menino Beto, vem, cara. Cara, essa vermelhinha tem que virar pro Whisper, cara. Fechar essa área aqui, pra ele fugir pra direita, tá ligado? Não, pô. Com a verde, ele dá esse 2 Bank. A rosa dá um 2 Bank também. 2 Bank com essas 3 aí, ó. Essas 3 da frente, ele dá 2 Bank. Meu amigo tá de parabéns, cara. Não, que é isso, meu velho. Meu, mano. Aí, não, velho. É o novo Swamp Seas. Não, não. Cara. Entendi, cara. Que porra foi essa? Foi o Ark Dodd no Vader. Entendi não, cara. É, não entendi que a gente esquece com esse 3 Bank aí, não. Queria pegar o Inquisito, bloquear o Inquisito, ó. Cara, agora tem que tomar cuidado com o K-Turn aí, hein. Ah, vermelha. De prazer, bloquear. Essa aí, essa rosa aí, não deixa, não. E a amarela também não vai dar espaço, não. A amarela vai 2 pra frente. Não dá, não dá, Rafa. Dá não. Não cabe. Fechado cabe. A única coisa que salva essa Whisper aí, eu acho. Cabe um Bank, velho. Um Bank, só que ela vai ficar aí. Essa Whisper não tem que fazer erro, não. Ela tem que bater nessa vez, pra tomar um ataque a menos. Eu acho que ela vai fazer 5 frentes. Ela tem 5 frentes? Não tem? Não sei. Eu acho que não. Fiz a Advanced Sensor. E vai, tem que fazer um Super Coordination, hein. Fez foco. Tem não, bô. Tem 4 pra frente, é o máximo. Meu amigo. Nossa, morreu. Ih, morreu. Ah, o Battle Royale cabe, não. Cabe, não. Morreu, velho. Meu amigo. Ih, morreu. Tudo que essa Whisper não quer é matar uma Thay. Pra tomar 2 stress. Ih, olha que se ele matar a Whisper rápido, ele atua esse quesito, ele atua alguma, hein. É, ele pode começar atirando quase de trás. Exatamente. Começa com a Lambda. Cara, vê só. Se o Leo tivesse feito 2 fechados com essa vermelhinha, eu tinha pampado esse cara. Não tinha, não, pô. É verdade. Tinha, cara. Ah, é verdade. Tinha sim, tinha sim. Agora que eu tô vendo que possam que ela tava antes. Não sei se tinha pampado, mas tinha ficado de cara pra ele. Ia ficar de cara, pô. Se não bateu, ia ficar no região. Mas essa posição do Leo não foi ruim, porque ele bloqueou uma pirueta do Whisper. Até isso, esse filho é da puta. Se casou. É verdade. Caralho, mas o 2 seria bem melhor. Ele bloqueava também, hein. Cara, agora ele vai tomar ataque na Lambda, né? É, o Vader tá aí pra isso, pra matar a Lambda. Mas ele demora uns 3 ou 4 rodadas pra derrubar a Lambda. E é o que ela vai fazer, pô. Ela vai fazer um Bank pra direita. Ou pra esquerda. Pra direita, não. Range 2. Na menina Lambda. Tinha que ter feito, eu faria a Reinforce aí. Eu também. Se ele preferiu dar o Passive Sense, ela agir por último nela, ela é Reinforce. Olha aí. Ele não virou o Critico. É Fire Control. O dele é Fire Control. Ele não virou o Critico. Aí não faz diferença. A Lambda tá com... Ah, virou o Critico agora. Oi, é. Vamos ver o Ataque. Então, pô, agora ele... É, rapaz. Agora... Essa Taizinha tem que... Rapaz, é pra mim. Até é bom morrer, viu? É atacar a dor, né? Ele vai na Lambda. Ah, vai passar a Lambda. Que delícia. Ele tá com medo de tomar estresse, cara. É, pô. Até que tá certo ele, velho. Meu amigo, vai gastar uma força? A chance de sobreviver é pequena. Não entendi nada. Tentar forçar o máximo possível da Lambda. Fica em caixotele. Se ele sabe, se derrubar a Lambda, fica meio mais fácil de ver o cara. Exatamente. Mas também. Ele tá forçando o máximo possível a Lambda agora. Tinha que ter sido Reinforce, Léo. Foco, cara. Vai, vai lá. Foco leva... Não é, profe. Esse Lambda precisa de foco, não. Tem que gastar, cara. É. Se tivesse feito Reinforce... Estaria com a vida mais. Cara, esse esquisito aí ia atacar com a Azul. É que ele botou no TL na Azul, não foi? Não gastou nem o... Não, ele gastou a força porque ele sabe que essa Whisper vai cair antes que a... Ah, ele só tem uma força. Aí ele quer evitar o range 1 dessa verde. E a Whisper não ganhou evangue, hein? Pois é. Whisper sem nada. Meu TTS não faz isso. Agora, meu amigo, segura aqui, venger. É, segura essa Lambda aí porque... Começa com a Lambda. Ele ataca o Vader com essa Lambda. Abre logo a Lambda, Léo. Bora. Não, a Lambda deixa. Começa com a Marronzinha. A Lambda só ataca o... O Whisper, porra. Oxente, por que ele ganhou a Invade agora? Esqueceu, porra. Ah, ele deu dano, porra. Ah, foi. Ele deu dano, foi na Whisper. Foi verdade. E aí, vem quem? Ele devia começar com a Marronzinha, porque esse Whisper cai. Tipo assim, o Whisper vai cair quando a Rosa atacar. Mas não é PS1, é só Stai e a... Ah, é tudo PS1 aí, porra. Ele pode fazer isso. Ele podia atacar o Vader já com a Lambda. Olha o foco. Falei pra fazer foco, Léo. Ele tá procurando foco. Não tem mais. Não, ele tá querendo tirar o arco. Ah, vai. O que ele tá aqui? O que ele tá aqui? Só tira um hit, meu amigo. O que ele precisa? E tomou o rolê. Ah, e aí? Não, ele não gastou o EV. Ele vai deixar o EV. Ele vai deixar o EV. Ele vai deixar pro último, rapaz. Meio de mãe, agora. Meio foi bom. Dois. Foi bom. Tomou, Léo. E aí? Ele vai deixar o Fulce Vade. Fulce Vade. Aí não toma nada. Sim, tem mais três ainda, amigo. Ele acha que tá com... Ele vai tomar tudo. Ele acha que vai sobreviver? Pra cortar um D-Clock aí. Fulce Vade, meu amigo. Eu gastaria esse Vade, velho. Mesmo levando mais três hits em região aí. Tá por dois, né? Yep. É, vai ser difícil sobreviver. Ele devia atacar com a Rosa agora. E só digo uma coisa. Se ele matar... Fudeu pra aquele Inquisidor ali. Tem crítico, hein? Ah, tá safe. Tem Vade. Defendeu. Não precisa nem encaixar ele. Mão de pântano, Léo. É, eu acho que ela vai sobreviver todos os ataques aí. Meu amigo, já tomou crítico com o Fulic. É agora, Léo. E Vade tomou dois. Caiu. Caiu. Yep. E ainda tem um ataque no Inquisitor, amigo. É, a verdinha na região. Tá vendo? Aí o Inquisitor vai tirar o rendinho da verdinha e ainda vai atacar um obstruído pela nuvem. Então esse Inquisitor dificilmente leva dano. Menina Whisper. Morreu. 71 a 0. Ficou muito bom pra próxima movimentação, isso. Cara, é um fechado. E aí? E o resto? Safe. Quase tomou a menina Whisper. Não, pô. Foi um destruído pela nuvem. Então, eu falo muito. Cara, essas naves aí, com essa sombra, essa vermelha, aí você... Essas três aí, não, três voltando, e o azul consegue passar. Essa não. Então, eu faria um fechado com a vermelha, aí eu faria um fechado com a verde, só que eu começaria a andar tudo de trás. Primeiro com a marrom pra bater na amarela, depois com a amarela pra bater na azul, aí depois com a rosinha, fazer um fechado pra bater na azul também. E aí ele fica sem sair desse brotherzão aí. E fazia um bank com a lâmpada e um reforço pra trás, porque esse verde vai fazer um... Não, quatro voltando ele bate. Não, quatro voltando ele bate, ele não vai conseguir passar, não. Sei não, acho que vai ficar na risca. É. Eu acho que ele vai fazer um bank pra poder sair desse arco, dessa lâmpada. Cara, essa lâmpada tem que forçar o bumper aí do verde, hein? Eu acho que o Boduinho não vai pra frente com esse verde, não, velho. Eu acho que ele não vai riscar o 4k turn, não. Aí ele deve fazer ou um bank pra ficar perto, ou no máximo dois fechados aí pra sair do arco dela. Em relação às cais, esse que o João falou é a melhor opção mesmo. Eu acho que essa 2 pode fazer um 2 bank, essa amarelinha pode fazer um 2 bank, ela encaixa ali. Tá? Pode ser. Aí as outras batem nela. Vem de trás batendo, pode ser. Mas vai ser difícil o Leo pensar em algo. Não, pô. Eu acho que o que ele tem que fazer é bloquear essa passagem que tem aqui entre a vermelha e esse asteroide embaixo. Exatamente. Aí ele pode usar o amarelo pra fazer dois fechados. Aí ele bloqueia esse negócio. E o resto tá batendo. Eu acho que a vermelha tem que fazer queitânea, porque o fechado dela não entra ali, não. Entra não. É verdade. Batei. E essa vermelha ela vai ter que passar pra esse asteroide qualquer jeito. Cara, eu com essa lambda, sério mesmo, eu fazia 2 bank pra esquerda. Mas se eu sou o Mondrin, eu faço 3 fechado pra esquerda com esse inquisidor aí. Cara, se aí fizer 2 bank com a esquerda com essa lambda, ela cai em cima dessa asteroide. Tem que ser 1 bank aqui, né, pessoal? Ó, deu o KTR. KTR. Tá com estressado, então ele pode re-rolar um dado com a Sloan, atacando ele mesmo. Ele re-rola esse dado aí, né? Ah, não, não tá rende 3, não. Ah, é verdade. Senão ele podia re-rolar o dado da pedra. Não é verdade, viu, galera? Cara, esse inquisidor vai passar aí, tá? Não vai passar nada. Ah, de novo, velho? O que é isso? Aí o Leo tá trolando, cara. Ele tá com o jogo de ganho da... Tá desplicente. Ele quer tentar ganhar no modo difícil? Ah, cara, eu não sei pra que isso não. Sério mesmo. Pois é. Esse evento não vai ficar aí, não. É porque eu falei, assim, essa parada de bump é uma parada que você tem que visualizar. Olha, vai ficar... Me rima, não entendi. Cara, 3 bank, essa inquisidor passa, dá tchau e sai rindo. Quase que é a cara de ficar em cima da pedra também, essa daí. Cara, não tô entendendo. Não que isso, velho? Não tô entendendo. O que ele quer com essa nave aí? Eu já falei pra Leo. Cara, Leo, jogar de suor, né? Você ter o máximo de arco aí pra atacar com todas sempre que possível, cara. Aí tu tirou o ataque de 3 naves tua? Entendi, não. Não, essas duas ele quer tentar pegar o Vader, mas... Mas ainda assim o inquisidor caia nesse round, pô. Pois é, exatamente, velho. É muito mais vontade de tentar pegar o inquisidor que tava preso do que o Vader que tem a possibilidade de sair daí. O inquisidor vai bater e... Não vai levar um ataque só. Vai levar dois ataques. Dois ataques. Três. Bate em cima. É, ele tá batendo a verde. E não bateu. O Vader foi um pra frente e não bateu. Isso é bom, porque essa lâmina não cai essa rodada. Ó, agora imagina se lá eu tivesse batido tudo com o arco pra cima, velho. Mas aí o Bodrum pode só dar um Barrow com esse Vader aí pra não... Ele não ataca, mas também não recebe ataque dessa lâmina. Eu falei isso. Eu acho que ele ataca. Se ele der um Barrow, eu acho que ele não ataca nada. Porque ele é base pequena. Tá pensando. Vai, vai dar. O Lulo, vai. O Beethoven acha que ele vai dar. Tem arco. Cara, ficou bom pra lâmina aí no próximo turno. Dois frentinhas aí. Não, o lâmina no próximo turno vai ficar pra lá de novo. Tu acha, bicho? Eu tenho certeza, velho. Se esse aqui Z8 não cair... Ele vai pra... Pra esquerda dele. No caso, a direita tá aqui da tela. Fora que se a lâmina se mexer, vai atrapalhar a TIE verde e azul que tão chegando. Cara, o Léo não abriu o arco do Bodrum, do Vader. Esse ataque podia estar obstruído. Que a gente não sabe. Ih, não tem nem essa, não. É. Mas eu acho que não tá obstruído não, Paulo. Meu amigo, vai gastar só a focinha? Ele só tem uma. Vai gastar? Vai você ter certeza disso. Gastou. Peraí, como é que ele tá com range 1 na... Ah, não tá com a lâmina não, né? E bateu. Tomou dois. Um e um crit. Eu sinto uma perturbação na força, amigo. Não tomou nada, gastou foco. Tinha. Amarela tinha. Então tá safe, tô falando merda. Agora, console fire... E vai passando com a lâmina. Vem. Como assim? Não, tá safe. Lâmina não tá com ninguém. Vem. Beto, vem. Acabou. Beto, vem. Tudo bem aí, Beto? Beto, vem. Alô, Beto, vem. Ah, beleza. Começou, né? Ah, começou. Valeu. Menino veida. Vai tomar... Eita, dois, hein? Ih, 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 ih. Tomou, liu. Uma. 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 Ai. Caralho, bobi. Não rolou nada essa partida. Bota a mão de pântana aí, Rafa. Não tem a mão de pântana. Aqui, bugou tudo esse arco, hein? Mas é rende dois. Deixa ele ali, rende dois. Ih, meu amigo. Meu amigo. E tem força. Tomou um? Tem uma força. Tem uma força. Ele gastou, pô. Não, não. Gastou não. Ele gastou a força só pra... Tomou. Pra mudar ali, mas... Amigo. Tô sim. Tô sim. Range 1. É, ele vai receber dois ataques range 1 aí, ele vai ter que só pode mudar um. Ele provavelmente tá guardando essa força pra defender. Mão! Meu amigo! Engaixa na força aí, ele vai receber outro ataque range 1, da amarela agora. E agora, a hora da verdade. Então, se ele tivesse batido nessa roda, tava um outro ataque range 1 aí. E nada, amigo. Gastou... Gastou focos. Belo ataque! Saiu barato. Porque essas duas viraram pra baixo. E a outra virou pra cima, pra atacar não sei quem, a Rosinha. Aquela roda tá sem ação aí, né? Acho que eu posso medir dois rodados e não atacar ninguém. Essa azul passa por cima dessa pedra ainda, né? Por causa daquela pontinha da pedra ali, tá em cima do marcador da régua. A não ser que ele vá pra esquerda direita. Que não ganha nada com isso. O que essa lambida pode fazer, é um 3 pra frente, pra tentar pegar o Vader. Mas, não sei se vale a pena. E eu correria. E eu correria lá pra cima com essa lambida. Porque esse Vader vai fazer o que aí? Pra pegar a lambida. Não, e essa lambida, ou ele passa nesse algodão doce pra pegar a lambida, ou não pega. O que é provável que ele faça é um 2 fechado pra não pegar esse algodão doce. Mas eu também não faria isso não, por causa daquelas duas tais ali tão chegando. Complicou. Complicou. Tem quanto de vida a lambida? Falta 3. Essa aí tem 11 porque ela tem estilo de upgrade. É carinha essa lambida dele, hein? Vale quanto? 66 pontos. É, ele tem que sair 3 pra frente mesmo, pra poder segurar ela. Porque ela tá por 3. É, e esse Whisper seria... Ou esse Inquisidor seria meio doido se ele subisse. Não, esse Inquisidor provavelmente ele vai dar um 3 Bank pra esquerda dele, na direita do mapa aqui. Eu acho também. Que é o único lugar que ele consegue ir sem ser bloqueado. Ou até mesmo 3 fechado. Mas 3 Bank seria melhor. Essa lambida tem que ser 3 pra frente também, porque senão ela vai ficar bloqueando essas duas tais que estão lá atrás do vidro agora. E aí, ó. A amarelinha vai dar um 3 voltando. A marrom... Vai bater em alguém aí. Ou pode dar uma rompa depois que a amarelinha se mover. Ela pode dar um fechado pra tentar bloquear o... Dois fechados do Inquisito. Reinforce, né, Léo? Não compreendo o que está acontecendo, tá? Não, ele fez com azul o que tem que fazer pra não bater na... Na lambida e ficar em cima da pedra de novo. A amarela vai fazer o mesmo. Ele tem que adivocar a amarela primeiro. Esse Inquisito vai dar uma pegadinha de leve nessa lambida. Não, tem que ser ele mesmo. Olha aí. E aí, vai dar barrel roll e se estressar? Ele tem que dar barrel roll, senão ele vai receber um ataque. Um não, ele vai receber três ataques. Ele ficou com medo, sabe de quê? De se tomar estresse. É, porque ele estava movendo a Apple, né? A foto é vermelha. É, ele não quer ficar estressado porque deixa ele previsível. Não, porque ele pode re-rolar. Mas aí os caras andaram tanto que estão longe da Slower. É, não. Se ele desce o barrel roll, só essa vermelha ia atacar ele. Ih, tomou um estresse, papai. Agora segura. Que agora vem. La FURIA! Olha essa vermelha, ataca ele aí. Ah, você tem certeza disso, é? Acho que a amarela ataca também. Hum, a amarela realmente pode atacar a pontinha. Legal. O Vider saiu dos arcos? Saiu, né? Acho que não. Acho que ele toma das ruas. Mas assim, a parte boa é que ele está muito mal posicionado. Pois é, a próxima rodada é que as luzes continuam a perseguição. A Lambda pode fazer um bank para já ficar na posição melhor. A Lambda tinha que correr para frente com tudo. Se ele ficar muito longe... Eu correria fácil, velho. Mas lá em cima ele ia apagar zoom em todo mundo, pai. Mas ele tem que... O Bouldering tem que matar ela para a pontuação. Ou seja, ele vai querer correr atrás dela e ir para um doido. E por aí ele vai ter que passar para ela sair e tudo. Pois é. Como gosta de dizer meu amigo Rafa, não somos um canal parcial. Não somos. Agora mais aí, é obstruído o range 3 pelo negócio. Pelo número 2. Então a chance de dar dano aí é... Mínima. Calculei aqui zero. E ele tem um evade. Ele está querendo saber se a nave tem a tabula no range 3 da slone para poder evitar o rifle. Dá-lhe. Tá estressadinho. E a Holanda sim, meu amigo. Ele tem um data a mais ainda, eu esqueci esse inquisito. Mas nem precisa. Agora a vermelhinha é outra coisa. A vermelhinha é só range 3. Por que ele está dando dois dados prequisitos? Não estou entendendo. E aí tu foi, hein? Range 3, meu amigo. Range 3. Pois é. Por que ele está dando dados adicionais prequisitos, velho? Que viagem do caralho. Força e evade ele... Ah, não, não é esse evento não. Isso é foco. Porque ele deu o barulho foco. Ué, tomou. Ele encaixou o foco. Ele tem lá para jogar um dado a mais. Isso. Ah, o inquisito foi meado, né? Então está 97 a 33. Esse Veider, se ele quiser ir para cima da slum, ele vai ter que tomar uns ataques aí. Esse inquisito aí, velho. Ele está estressado, né? Então tem que ser um fechado para baixo, para a direita dele. E boost aí, e outro foco para punificar sobre alguma coisa. Ou se não, dá logo só uma evade. Mas mesmo assim, ele vai receber pelo menos dois ataques aí. A bronca do inquisito é que o reposicionamento dele só linka com o foco vermelho, que é bom para a Léo, né? Por estressar. Isso, exatamente. Apesar que a Slone vai fazer só um Bank para tirar esse estresse. Cara, esse não é... Ou um Bank para frente, um dos dois é que ele vai fazer. Ela está estressada, não pode ficar parada de novo. Então, as casas que estão lá em cima vão ficar no raio dela para poder fazer o inquisito. Outra opção também é ele fazer só um frente com a Slone. Como é... Limpa o estresse. Porque nenhuma das duas... Acho que nem o Vader nem o Inquisidor. Não, o Vader se der um dois ou três fechado, ele ataca, mas... Ele vai querer fazer isso? Não, se ela fizer um, vem aqui não. Ou um reto. Que aí é... Não, pô, ele consegue. Dois fechado, Barrel Row, ele consegue arco para ela. O problema é ele fazer isso. Se fizer isso, ele vai... Como assim, Gustavo? Dois fechado, Barrel Row? O clã é que não, pô. Se ele tivesse Boost, ele faria, mas dois fechados... Dois fechado, Barrel Row, vai ficar paralelo à Lambra. Exatamente, pô. Por isso que bater, talvez, aí seja a melhor opção agora. Aí, rapaz. Aí, rapaz. Eu acho que esse Vader vai fazer um três, hein? Três, Boostzinho. Pra que lado? Pro outro lado? Pra cima. Três fechado aí, ó. Tchau, Tie Fighter. Pega essa Slone aí e... Essa vermelha vai pra cima do Inquisidor, né? Não vai pra cima do Pay, né? Essa aí eu acho que eu não fiz errado. Galera, vai ser dois fechados. Essa amarelinha aí, velho. Vai dar um três Bank aí, passa por cima dessa nuvem, deixa essa porra de stress e depois tira. Não vai fazer ação mesmo. Fechou uma Q-Box aí. É, mas se ele der um fechado Boost, só a vermelha ataca ele. Um fechado Barrel Roll, né? Não, um fechado Boost. Então, isso aí. Vamos ver. Vamos ver. Se ele fizer um Bank, acho que ainda pega o Inquisidor. Se fizer um fechado, pra frente, pega. É, meu amigo. Agora, renforce pra trás, papai. E? Ele poder coordenar essa Verda, fazer um Barrel Roll, pra poder fechar ainda mais ainda o Verda. Boa. E aí, acho que ele vai fazer. Não, desistiu. Vai fazer o foco pra não atacar ninguém. Meu amigo. Ela defende com um dado só, bicho. Aí tu vai fazer foco, cara. Não entendo isso. Não, compreendo. E aí, papai. Eita, requisito. Aí, meu amigo. Aí, estresse. Estresse de novo. Estresse de novo. E aceita, os cheiros. É, Barrel Roll, pra baixo. Eu só não entendi. Eu só não entendi porque que ele dissetou o Dai e dissetou de novo. Não entendi, não. É aquilo que é errado, eu acho. Ele só fez uma vez, pra não se estressar. É. E o menino Veida? Olha aí. Veida. Olha aí. Foi bom, hein? O Barrel Roll da Verda ali seria bom também. Mas tem arco as duas, eu acho. Não, tem. Tem arco as duas, tem. Ah, o Boost. Barrel Roll, ele pede esse Boost. É, cara. Vai na Lambda. Tem target. Tá com target na Lambda. Ou é do... Não, acho que é do Iquisito, não? É do Iquisito. É do Veida. E... Meu amigo, já tem um crítico. Já tem um crítico, papai. E esse... Ó. Cara, eu não entendo porque faz foco, cara. Pode rolar um dado. Pois é. Se ele tivesse feito a Reinforce... Gasta tudo, cara. Vai derrubar a Lambda. Derrubou a Lambda? Aliás, não derrubou não, mas... Meu amigo... Olha aí. Pra que... Não, não é o bom não. É hit crítico, porque a chance é grande. E ele já tem um... Tá por um, amigo. Ainda tem Slow, né? E o Beethoven parou. Ela pega esse Iquisito aí? Acho que não. Cara, deu... Deu... Essa Lambda aí deu ruim pra ela, hein? Pois é. Mas o Veida tá estressado. Vai tomar um ataque regenho. E a Slone tá viva. Isso é. E sem foco. E sem força. Uma força só. Rapaz, tá na hora. Ei, Consul Fire. Não, Léo. Por que tu começa por ela? Não! Consul Fire é só hit, pô. Eu sei, pô. Mas ele vai rolar. Mas por que ele tá começando com a Lambda, cara? Puta que... Por que começa a... Mas ela só sai independente. Ela só sai no final da rodada. Todos os efeitos são garantidos. Meu amigo. Ai, meu Deus. Estou tenso. Estou tenso. Regiúno, menino Veida. É agora a hora de mear. É agora. Aproveita a Slone, que depois não tem. Ai, meu Deus. É agora. Re-rola um dado. Re-rola um dado. Vai, vai. Todo mundo to acendo. Com mãozinha pra cima na Jakedama aí. Sai, sai. Jakedão. Ih, ó. Tomou um. Tomou um, Veida. Essa rodada aí no meia, não. Mas ele tá com uma força só pra próxima rodada. Isso é muito bom. E ele fala que ele tá estressado também. Eu já entendi. Por que eu morri direto? Não entendi também, não. Pois é. Esse é o segundo ataque que o Veida recebe, eu acho. Meu amigo. Gasta força. Cara, eu não entendo o que é que eu faço aqui agora com esse Veida, no Overlay. Não, não compreendo. Eu vou esperar que eles observaram isso. E esse Shield? Não, eu tiro aqui o Shield, pô. Porque não é crítico, então... Um hit. Um hit e foco. Essa aí não tem, então só um hit só. E defender. Agora a Rosinha. A Rosinha agora. 23 também. Amigo, tá faltando a Jequidama. Agora é a Jequidama, amigo. Tá carregando. Tá carregando. Um ataque da Valor. Mas ele... Rende em um, amigo. Gastou uma força. Lá vai dois dados. Rolou. Partiu. Um crítico. Que merda, bicho. Então já era. Defendeu. Aliás, é. Triste e fim. Tanta expectativa. E... Só um Shield. Que fase. E a Slowen... Morreu. 97 a 66, amigo. Agora qual é a chance... Do Léo derrubar mais uma nave? Pequena, mas tem. Tem quanto tempo ainda? 18 minutos. Ele só precisa derrubar mais duas navinhas. Mas é. O Vader tá estressado. Então o Vader só pode fazer... Se quiser fazer ação, né? Ele só pode fazer um pra frente. Dois Bank. Dois pra frente. Dois pra frente. Cara... Cara... Esse Vader aí. O Vader aí... A chance dele ganhar essa partida é infinita, hein? É. Verdade. Sim, isso é. Infinita não, mas é muito grande. Cara... Vira tudo no Vader. É, né? Esse Vader aí... Deve ir três pra frente. Porque ele sai do range do três Bank da Azul. O três voltando da Azul. Ele já tá sem afterburns também, então... Essa vermelha e essa marrom continua na perseguição do... Do inquisito, porque essa vermelha vai ser ruimzinho pra ela. Mas a amarela e a rosa vai pra cima do verde. Meu amigo... Momentos de tensão. A música está tensa. A Beethoven tá tensa. E, cara... O que ele tem que fazer... Ele vai ter que separar de novo esses padrões. Porque ele vai ter que botar duas lá pra baixo e duas lá pra cima. Pra poder fechar bem esse quesito. Porque ele pode ir pra qualquer lado. Inclusive, fazer um... Um K-turn aí. Ou tele-roll, aliás. K-turn aí, ele sai do mapa. Que isso, velho? Que ele fez com essa Azul. Por quê? Desistiu do Vader, cara. Vai pra cima do inquisito. Cara, o Vader... Não tem como ele pegar o Vader agora. Não sei por que vocês estão... Estressados com isso. É verdade. Sim, mas precisava ser um três. Ah, porque se o inquisitor virar pra cá... Ah, cara, mas... Já tem duas. Esse inquisitor vai subir fácil aí, não? Não sei, não. Ele pode ir dos dois lados. Não faz muita diferença pra ele, não. É, eu acho que é melhor ir pra lá, sim. Nossa, é só a Rosinha aí. Olha aí. Você vai tomar um ataque. E na próxima rodada, não toma zero ataques. Não, essa é uma roupa que você pega ele. Não tem nenhum. Espero que estressou. Slorn? Morreu. Agora vai ser estressa doirada, target lock, na vermelha amigo, na vermelha é ataque caçou uma força e vai fazer um foquito, e lá vai, 3 ataques, que belo ataque, tem o target, agaçar, agaçar e olha só, rerolou tudo, e foi, hit, hit, não fez sentido esse arreolado tudo não pois é, ele não vai receber ataque, meu amigo, bom, mas é assim que tá e morre velho, puta que pariu você pega um pouco a rada e tal, ele cai todo o blank, ganhou um ion, parabéns esse Vader, não é ruim cara, se esse Vader entrar com um blank aí, essas duas taia que tão voltando pro jogo esse Vader deve ter 3 frentes na próxima rodada, pra se juntar o inquisito ou até macho, mas tem pra ter 4 frentes aí, dá 4 frentes e dá um barrel roll e fica entre aquela pedra e aquele... Range em 1 amigo, rolou primeiro o Zvade, já sábado do que vem, tá com medo, tá tensa 3 hits, 3 hits, 3 hits, tomou 1, tomou 1, tomou 1, tomou 1, Beethoven tá frenético com esse ataque rapaz, e agora hein, o que é que faz? ah, essa verde e azul é 2 fechados? a vermelha tá... a vermelha tá... o que ele pode fazer é o seguinte, a 3, a amarela faz o key turn e depois ele age com a vermelha, pra vermelha bater na amarela e não cair nessa nuvem não, key turn pra vermelha, porque ela tem que ir mais pra longe... ela tá ionizada a vermelha, John a vermelha tá ionizada, então não pode fazer isso aaaah... tomou um rinho, amiga a marrom faz um... a marrom tem que ir, tá porra, a marrom vai batendo no inquisitor, né eu acho que com 3 bank ela não bate não, eu faria 3 bank e um barrel roll e a... a rosinha vai pro Vader ou vai pro inquisitor? vai pro Vader, né, faz um 2 fechado pra... eu acho que não adianta ir atrás do inquisitor agora não ou faz um key turn pra voltar, porque aí também o Vader não alcança ninguém pois é verdade, acho que o Vader é a melhor opção nessa ave rosa por que o Vader não vai fazer um bank não, o Vader vai fazer... 1 pra frente ou 3 pra frente vai ter 4 eu duvido muito que ele vai vir pra cima dessa criatura Vamos lá. Então ele foi um fechado com essa amarela. Pode ser. Tomou. Ah cara, se esse Vader entrar aí, ele vai tomar três tiros. É. Ou até mais. Essa rosinha eu acho que não vai ser. Um fechado amigo, faz o Focus e espera o Vader. Três fechados. Meu amigo. Ah, só bateu ou caiu. Só bateu, né? Se o Inquisito der um trecho pra frente, ele passa. Eita, ficou em cima. Ficou não. Ficou em cima, velho. Ficou não, pô. Olha aí. Ficou? Ficou. Acho que não. Olha lá. É, ficou não. Caralho. Eu não sei não, parceiro. Eu não sei não também, sinceramente. Talvez ficou, hein? Nada estranho. O texto não fala se ficou ou só passou por cima, né? Olha, o Inquisito bateu, então não faz diferença. Olha, o Vader foi quatro pra frente. Não cabe o Battle Royale. Tem que ser um cinco pra caber do Battle Royale. Ele vai ter que ficar aí meio atacar a rosinha. Ah, vai. É o ataque do Menino Veira. Já tem um crítico. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Fire Control System. Rodou. Bateu. Passou o Focus. E... Já baritou, meu amigo. Agora essa verdinha aí vai ter... Essa rosinha vai ter que... Ela tem foco, né? Essa rosa. Eu acho que não tem nada. Meu amigo... Meu amigo... Hit, Crit, Papai. Direct Hit. Melhor crítico para sua die. Direct Hit. E caiu. E caiu. Agora, meu amigo. É 97, 88. Betoven. 7, 8 minutos. Betoven está tenso. Bem, essa tá aí. Não. Essas duas aí atacam. Obstruída. Todas as duas obstruídas. A gente tem três obstruídas aí. Menino Veira. Vai. Vai, foco. Foco. Vai, Veira. Vai, Veira. Planca tudo, Veira. Planca... Isso. Ele tem... Tem nada. Nada. Eu tenho nem força. Tomou dois. Ele vai constrar com o morto. Ixi. Cara, o que é que está acontecendo? Cara, esse Veira tomou um hit que a gente não viu. Não, tinha um shield. Calma. Pois é. Então... Eu não lembro eu ter visto ele sendo atacado. Ele está constrando com o morto, pô. Então bota o morto aí. Agora o jogo acabou, galera. Eu acho que não tem como voltar. Está 172 a 88. O Beethoven está feliz comemorando com... No piano. Essa verde, ela consegue fazer um 5 para frente sem bater nesse asteroide, né? Mas azul não, né? Vai fazer um fechado, porra. 5 para frente para quê, cara? Estou falando a verde e azul de baixo, pô. Não, porra. Eu não arriscaria, não. Agora é só correr. Por que não, pô? O inquisito eu não tenho para onde ir além disso. Deixa porque o Léo, ele vai pedir música no Fantástico de tanto asteroide que ele pegou. Está vendo, cara? Suor é muito bom, cara. Você faz cagada o jogo todo e você ganha. Pior que é fome, né? É ridículo o suor. É, cara. E o Boldrin faz uma cagada, perde uma nave inteira. Pois é. É a coisa que eu quero com isso. É. Suor me é bom demais, cara. Com o TIE Fighter. Ainda bem que não gravou. Tava mutado. Ainda bem que não gravou. E está tocando de novo uma mão light sonada. Só sabe essa música, ou é o Beethoven? Sim. O Beethoven fala português. Olha, muito bom suor, mas eu estou cada vez mais convencido do que eu tenho que jogar. de que suor meu caminho. O Swarm is the way. Olha, não passou pelo asteroide, amigo. Essa não passa não, mas a outra passa. Se não ficar, né? Porque... Ah, o Swarm is the way, cara. Meu irmão, ele podia fazer um 3B com essa daí, velho. Só para não ficar em cima desse lugar. E meiou. Parabéns, não. Meiou a sua nave. Vai ser direct hit. Se for, vai ser foda. Direct hit. Parabéns, não. Ah, meu velho. Para aprender. Meu amigo. Sei, não. Calma aí. 22 pontos de graça. 172 a 110. Dá tempo de virar. Dá. Esse quesito vai fazer o quê aí? Vai fazer assim para frente? Já fez. Um bank. Ah, foi? Eu nem vi. Ele tem que fazer isso mesmo. Tipo, para ele ganhar o jogo agora, ele tem que matar duas, três naves. Então... E deu um só. Target lock, amigo. Meu amigo. Ah, foi. Essa está zerada, né? Tá. É, mas já tem um crítico ali. Já tomou ele um crítico. Não, tomou um crítico só. Então, tomou um crítico. Temer, gente. Não, temer, gente. A taxa já não pode fazer... Ah, não. Ela pode fazer o dois, né? Que é azul. Mas o dois ela bate. Ele vai poder gastar força para ele tal. Ele devia ter feito isso não. Ele devia tentar com as outras antes. Para tentar gastar essa força dele. Meu amigo, meu TTS não faz isso. Ele não está usando a força para evitar. Ele está puto, dia da vida. Não está ganhando mais. Então, olha o crítico e acabou o jogo. Fim de jogo. Encaparitou. Fim de jogo. Ele queria terminar o jogo rápido. Eu não gasto essa força. Para evitar esse rendião do... É a terceira vez que ele recebe um ataque rendião. Que não usa força para evitar. O pessoal que está começando no X-Wing. Fica a dica aí, o Swarm. É, mas o pessoal que está começando para pilotar um Swarm também não é fácil, não. O pessoal que não está começando no X-Wing. Fica a dica, Swarm. Swarm 6. O pessoal que está começando para pilotar também não tem que treinar. Porque também não é só... Não é autopilot não. Estou brincando, galera. O X-Wing jogou muito bem. Não, não jogou. Não, muito bem jogou não, velho. O Boldrin jogou mal para casa também. Olha, esse ataque último aí no... O Boldrin rolou mal para caralho. Pô, bicho. Nem sei, cara. Eu só sei que eu não jogaria o meu Whisper ali em cima não. Não sei. Mas também ficou na posição meio assagada. É, mas foi o Leo que forçou isso, pô. Ele não foi porque o Boldrin errou e botou o Whisper não. Não, eu acho que ele é assado não. Eu acho que ele jogou mal com o Whisper mesmo. Não era hora de entrar ainda com o Inquisidor também não. Então, tipo, eu acho que ele entrou na briga muito cedo, cara. Contra os Worms não adianta tu ir para porrada cedo não. Ou você está em uma posição favorável ou você continua fugindo até encontrar uma. É isso aí. Como diria Ana Carolina e seu joia. Tá bom. Depois dessa eu vou dormir. Eu falo boa noite para vocês. Eu falo para você também. Valeu, galera. Depois dessa partida aí, terminou 200 a 110, amigo. Obrigado a todos que vão acompanhar. Fiquem com essa tela de desconect. Tchau, tchau. Obrigado.